Mas vamos falar de coisa legal Vamos falar de coisa legal aqui Vamos lá Eu vou até mudar de janela Porque a outra janela lá Vai dar pra trabalhar melhor o tema Pera aí que eu só vou fazer um Vou dar um jump aqui Parece até que é a mesma coisa, né? Mas na verdade agora eu estou Foi? Não foi? Filha da mãe Pera aí Pera aí que ele me zoou Agora sim, pulei de janela Bom, o que eu quero mostrar pra vocês Consegui subir uma DAW Na Polygon Através da Aragon De uma maneira simples De uma maneira simples E é isso que eu quero passar pra vocês agora Então Primeira coisa Eu vou passar como configurar A Metamask Pra acessar a rede da Polygon Né? Porque a Metamask Por padrão não acessa a Polygon Tem que ter um triquezinho aí Tem uma configuraçãozinha pra ser feita E eu quero compartilhar com vocês Como fazer essa configuração Na Metamask Pra acessar a rede da Polygon Porque ela vai ser necessária Pra quem quiser acessar A DAW Do Morning Crypto E eu Depois eu vou falar sobre as regras Da DAW Do Morning Crypto Como que ela vai funcionar inicialmente Mas Primeira coisa Acessar a rede da Polygon Mais que isso Acessar a rede da Polygon De Testnet Porque a gente vai rodar essa DAW Por mais ou menos um mês Por mais de um mês aí Em Testnet Muito melhor do que você Ter que adquirir Adquirir Matic No mercado Que a gente já viu Que é difícil Mas achei um jeito fácil De adquirir Matic Tá? A Binance Pra adquirir Matic É o lugar Ponto final É o lugar Quando tiver rodando Em produção Uma Matic Uma só Matic Que custa Neste momento Dois dólares Uma Matic Dá pra fazer Centenas De transações É jogo, né? É jogo Então Que testes que eu fiz? Primeira coisa Que eu tive que resolver Como comprar Matic Binance Fiz uma experiência Comprei com cartão de crédito Caio na hora Na conta da Binance Saquei imediatamente E vocês lembram Eu não tinha conta Na Binance Eu fiz a conta Na Binance Ontem Minutos antes Da live Mandei o documento Depois A noite Fui testar Comprar Com eles Tem lá Compra com cartão De crédito Selecionei Matic Ele já Pôs Matic Na minha conta Imediatamente Eu peguei a Matic E saquei Pra minha Metamask Ó Fácil Easy Rapidão Tá? Então estão vendendo A moeda Matic Mesmo Que aquilo que a Coinbase Fez comigo Foi uma Baita De uma palhaçada De me mandar O token RC20 Que vai ficar Na minha wallet Agora Pra sempre Que ódio E o... Ok Então fui lá Na Binance Fiz a continha Quem quiser Participar Da Dao Depois Vai ter que ter Matic Mas tudo bem Até aí a gente vai dar Mas essa a gente resolve Lá na frente Vamos Pegar umas Matic De grátis De testnet Aí pegamos Matic De testnet E rola Né? Aí rola Então vamos lá Pegar as Matic De testnet Pra gente poder Rodar a DAO E a gente vai rodar a DAO Por pelo menos Um mês aí Né? Por pelo menos Um mês Tá? Então vamos lá Ó O que a gente vai fazer? Vai trocar aqui Pra rede Moon Bay Testnet E vai colocar Essas configurações Na nossa Na nossa MetaMask Então Como que funciona? Ó Deixa eu trocar de tela Aqui ó Como que funciona? Entrou na MetaMask Clicou no redondo Settings Ou configurações Desce até Networks Aí você vai dar um Add Network E a mesma tela Você vai preencher Com os dados Que estão do lado Matic Moon Bay O endereço Do RPC A Chain ID O símbolo Da moeda E o Block Explorer Tá? Se você já quiser Ganhar Ganhar um tempo Cadastra Tanto a rede Da Polygon Da Polygon Mainnet Quanto a Polygon Testnet Que é a Moon Bay Então cadastrei aqui ó Coloquei Polygon Testnet Pra mim RPC Moon Bay Matic Vigil 80.0001 80.0001 Matic E o endereço Beleza Salvou Salvou Aí você só precisa Ah quero Quero entrar na rede Fiz a mesma coisa Pra Polygon Mainnet Tá? Aqui ó Polygon Mainnet Mesmos dados Pra Polygon Mainnet Aqui Polygon Testnet Aqui Então esse Como Esse endereço De como configurar Matic Tá no chat Vai pra descrição Do vídeo Primeiro passo Super baba Tá? Chainlist Tem várias redes Que tu adiciona Com um clique Não conheço Chainlist Qualquer coisa Me manda o link Aí que eu dou uma olhada Se for isso É mais fácil ainda Né? Tá? Então Beleza O Fawcett De Matic De Mainnet Não é suficiente Pra operar A DAO Não é suficiente Nem pra colocar A DAO no ar Eu teria que passar Quase que um mês Ou mais Tentando É No Fawcett Até eu conseguir O mínimo Pra poder Colocar A DAO no ar E ela Ela dá tão pouco Eu consegui juntar Que eu peguei Vários Fawcett Diferentes Consegui Farmar um pouco De Matic Mas cara É muito pouco Pra operar A DAO Tá? Já é um aviso É mais barato Comprar Uma Matic Duas Matic E colocar Na sua wallet Bom Então Feito isso Feito isso Coloquei Aqui em cima Eu troco a rede Tá? Aqui em cima Eu troco a rede Então eu tenho lá Polygon Mainnet Binance Smart Chain Polygon Testnet E as redes do Ethereum Estão lá cadastradas As minhas redes Lá bonitinho Beleza? Feito O que eu quero fazer agora? Agora Eu quero pegar Um Pode começar a fazer Sorteio de Matic Pode ser também Pode ser Inácio Pode ser Né? Pode ser Pode ser Matic Vamos lá Então Agora a gente vai no Fawcett Da Polygon Pra pegar Um Matic De mentirinha Um Matic De testnet Tô colocando o link Do Fawcett Aí pra vocês Qual que é o trabalho Que a gente tem Aqui? Você entra lá Na sua conta Né? Entra na conta Copia o endereço Cola o endereço Aqui E Dá um submit Você pode pegar Aqui ó Tem um limite Você pode pegar O token Entre um e dois minutos Pode fazer outro Readin Então assim Essa é a terceira vez Que eu fiz Três Matic É mais que suficiente Aí eu diria Que pra milhares Milhares De transações Nadal Milhares Cara É muito barato É muito barato Uma Matic Já é suficiente Mais que suficiente Pra centenas Se não Quase mil Ou mais de mil Transações Uma Matic Só É suficiente Tá? Porque é muito barato Então beleza Feito isso Tem uma falha Aqui nessa Na minha Metamask Talvez eu tenha que fechar E abrir de novo Que ela não tá mostrando A quantidade de Matic Que eu tenho aqui Tá? Mas Se eu clicar Aqui nos três pontinhos Eu posso ver Essa conta No Block Explorer E aí eu vou ver Aqui no Block Explorer Que essa conta Tem três Matic Sim Tá? E as transações Que me Que me mandaram Essas Matic Beleza? Então Embora Tem uma falha No Metamask Que não tá mostrando A quantidade de Matic Que eu tenho Se eu clicar Nos três pontinhos E for No 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 Block Explorer De Matic Da rede Moon Bay Ela tá mostrando Você tem três Matic Tô safe Tenho três Matic Aqui Tá beleza Tá? Então Primeira coisa Configurou A Metamask Pra aceitar A rede Moon Bay Eu fiquei curioso Pra essa rede Que passaram Aí Que falou Do site Que já cadastra Chainlist Deixa eu ver aqui De repente eu acho Rápido aqui Chainlist Chainlist Chainlist.org Vamos ver? Essa chainlist É isso aqui Então você tem a rede Ethereum Testnet Ubic Optimistic Metade Caramba Tem muita Né? Vamos tentar Procurar aqui Moon Bay Tem Polygon Testnet Moon Bay Aqui Matic E tal Connect Wallet Ah lá Ele já vai adicionar Direto Beleza Ó Connect Metamask Conectou Edito Metamask E aí Ela vai adicionar Pra Metamask Aqui já tá Cadastrada Né? Ela não vai adicionar De novo Porque eu acho Que já tá Cadastrada Né? Porque eu já Tenho essa rede Lá Esse RPC Lá Beleza Mas então Beleza Ó O site É Chainlist Tá no Tá no chat Também O site É Chainlist .org Você coloca Na busca Moon Bay Se você quiser Adicionar Polygon Provavelmente Polygon Tá aqui Ó Polygon Testnet Polygon Mainnet Só vincula Tua conta Aí E Alô De site Switch Network Provavelmente Ele trocou Aqui ó Polygon Mainnet Então tem as Duas Request Type Wallet Switch Ethereum Chain A Red Pending For Origin Sei lá O que é esse erro Que os caras Estão dando Aqui Deixa eu dar Um switch Aqui Polygon Testnet Eu já tenho As duas Né? Eu tenho As duas Cadastradas Aqui já Então beleza E qualquer Outra rede Que você quiser Você vai lá E adiciona Também Jogo Jogo Gostei Valeu a dica Quem foi que Mandou a dica Foi o Kleber Valeu a dica Kleber Não conhecia Aqui eu fui No modo Roots Né? Aqui eu fui No modo Roots Aqui é mais fácil Sem sombra De dúvida O problema É que você tem Bom Não tem Confiar Eu fico Meu cabelo Só de ter Que habilitar Minha wallet Compartilhar Alguma coisa Com os caras Mas Aparentemente Tá Sussa O site Tá Bem feito Né? É Open Source O Chainlist Também Beleza Não tem Menos chances De sacanear Legal Então Primeira Coisa Configuramos Nossa wallet Metamask Pra acessar A rede Mombé Segunda Coisa Pegamos Lá Um token Uma Matic Lá Na Mombé Eu peguei Três O terceiro Eu peguei Agora Tinha pego Dois Antes Fiz um Teste Fiz Outro E agora O terceiro Tenho Três Como Como que Eu vejo Três Três Botõezinhos View Account Explorer Três Matic Tô Safe Minhas Matic Estão Lá Postadas No Meu Endereço Têm